Tem quatro, processo 48.500, 35.30, 2012 e 47. Prorrogação do prazo de instalação do sistema de coleta de dados à empresa Centrais Elétricas do Pará, S.A. CELPA, diretor relator, doutor Romeu Donizete Rofino. Por meio da resolução normativa 427.2001, foi regulamentada a lei 2.111.2009 e o decreto 7.246.2010, estabelecendo os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento do contrato de consumo de combustível fósseis e cc da conta. O artigo 15 do dia do regulamento estabelece a obrigação do agente de geração ou distribuição com empreendimento de geração de qualquer tecnologia de implantar ou adequar, em até um ano, após a publicação da resolução 427, o sistema de coleta de dados, o SCD, cujo prazo encerrou-se no dia 11 de março de 2012. Esse sistema destina-se a medir, registrar, armazenar e colocar à disposição os dados referentes a grandezas elétricas e ao consumo de combustível para fins de ressarcimento da CCC e reconhecimento nas tarifas de energia. Em 16 de abril de 2012, a Celpa informou o encaminhamento ao Getom de documentação técnica referente à implantação do SCD nas 11 usinas de sua propriedade. Por seu turno, o Getom indicou algumas não conformidades que precisavam ser corrigidas, devendo a Celpa tomar as medidas necessárias para saná-las. e consultar a ANEL sobre o local de instalação dos medidores de energia SAB. Aí tem a descrição do local que seria nas respectivas usinas. Quanto a esta questão, a Celpa informou que, em sua usina transformador de serviço auxiliar, encontra-se instalado logo após o sistema de medição do SCD, sendo utilizado apenas na alimentação do consumo interno da usina. Deste modo, requereu-se a esta agência a homologação do local de instalação dos medidores de energia elétrica, que possibilitará a finalização do processo junto ao Getom. Além disso, a Celpa esclareceu que a localização do sistema de medição do SCD, antes do transformador de serviço auxiliar da usina, foi baseada na disposição física da interligação do barramento com a rede de distribuição. Assim, eventuais alterações acarretariam significativo aumento no custo de implantação do sistema e destacou-se que o transformador de serviço auxiliar da usina possui medição e esta piesta poderá ser enviada juntamente com essa medição. Em 4 de maio de 2005, a ANEL manifestou-se acerca do tema, concluindo que a Celpa reúne condições de ter homologado o SCD, salvo a existência de outras não conformidades que ainda não tenham sido sanadas. Em 11 de junho de 2012, a Celpa requeriu o ANEL de lação do prazo para a implantação do SCD em suas 11 centrais termoelétricas a diesel. E em 9 de junho de 2012, o processo foi amedistribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo com instrução eminentemente técnica, que ao ver da procuradoria está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado. Bem, então, em resumo aqui, a fundamentação é que há exemplos de outras empresas, acho que a Amazonas, Energia e, se não me engano, Seron, duas outras nós já deliberamos por estender esse prazo para a implantação do sistema do SCD. O que a área recomenda aqui é que também, por ser razoável, e o pleito da Celpa, e ter coerência com esses outros que nós já anuímos com o deslocamento dessa data limite, o que sugere a área, e eu concordo, é que a gente acate essa solicitação feita do deslocamento dessa data, da conclusão da instalação do SCD. Então, em resumo, o que sugere a área é isso, que seja deslocado até o dia 15 de 10 de 2012, a instalação desse sistema. Passo aqui ao dispositivo. De acordo com o exposto, considerando o que consta do processo, voto pela publicação do despacho que concede prazo às centrais elétricas do PARA-SA para caráter improrrogável, que é a mesma condição que nós estendemos os outros, instalar e operar o sistema de coleta de dados SCD em suas centrais geradoras. Eu vou incluir aqui a data no dispositivo, o data limite que nós estamos propondo, ainda que esteja ao longo do voto e no próprio despacho, mas eu vou incluir aqui no dispositivo. Ok, em discussão, que sugestão seria excluir a data, porque já fica mais clara no dispositivo. Eu vou incluir. Votação? Voto com o relator. Também voto com o relator, de turismo de publicação de despacho, concede o prazo, quanto que é a data também? 15 de 10? 15 de outubro. 15 de 10, né? É, de 10. De 2012, para as centrais elétricas do PARA, em caráter improrrogável, instalar e operar o sistema de coleta de dados SCD em suas centrais geradoras.